Fala galera da Joinville Games, aqui é o GameFileGian e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês a gameplay aí do Ghostwire Tokyo Que parece estar deliciosinha, cara, que sensacional essa gameplay É, o jogo parece que vai ser, eu vou dar um resumo aqui enquanto vocês vão assistindo aí as cenas que estão passando, tá? É, que tem aí muitos minutos pra vocês assistirem E cara, a base que eu tirei nesse jogo é basicamente vai ser um mundo aberto muito grande Ele vai ser aí uma área bem grande pra você explorar E ela vai estar aí cheia de inimigos por toda parte que você for explorar E uma coisa bem importante sobre esses inimigos é que eu acho que o design deles são todos baseados no folclore japonês Eu vou chutar aqui, porque o jogo é japonês, você passa em Tóquio Porque tem vários inimigos aí clássicos, tem um Kappa que você encontra, o Kappa é uma das criaturas mitológicas lá do Japão Que é meio que uma tartaruga misturada com um draco É um bicho esquisito lá do Japão, né? Um folclore do Japão Então, a gente tem inimigos parecidos com o Slenderman, sabe? Aquele tipo uma pessoa sem face e com um terno, né? Que tem o rosto sem nenhuma feição, não tem nariz, não tem boca, nada É só o formato do corpo humano, mas usando um terno Tem meninas de roupinha de colegial assim lá do Japão, só que sem cabeça Então, parece ser vários aí inimigos realmente que são baseados no folclore japonês O que eu já acho muito legal, porque a gente não tem muito disso vindo aqui pro Ocidente, né, cara? São jogos, a gente tem a maioria, são jogos aqui do Ocidente mesmo, Estados Unidos, ou às vezes da Europa e tal Que a gente tem bastante conhecimento e bastante foco, né? Nesses monstros E quando vem monstros do Japão, é bem diferente Então é uma coisa já pra gente se preparar E outra coisa bem legal é que parece, assim, que o combate, cara, tá bem divertido É um combate, o seu personagem, pelo menos, só usa magias, tá? Ele tem ali algumas magias pra você utilizar Pelo menos, são três tipos, tá? São três elementos Pelo menos nesse ponto da gameplay que a gente tá vendo, né? Então tem o elemento do vento, o elemento do fogo e o elemento da água E você vai ali usando golpes diferentes E, cara, as animações dos golpes estão fantásticas, cara Que são as mãos do personagem, né? Fazendo ali uns símbolos ali, uns movimentos Pra poder utilizar as magias, cara Ele tá muito da hora, tá muito bem feito Você sente mesmo como se você estivesse no anime, né, cara? É muito da hora ver os movimentos que ele faz Parece muito, eu falei até no outro vídeo, parece muito do Naruto Então é muito da hora, cara É, sei lá, é um sentimento que a gente não tem Como eu falei, a gente não tem muito isso aqui Vindo pro ocidente num jogo desse estilo, né? Esse estilo de jogo, geralmente, é muito jogo do ocidente Aqui, como da aberto Dying Light, que você usa uma metralhadora Ou você usa um bastão, não sei o quê Então tem esses elementos diferentes, assim, com magia e tal A gente até tem magia no Skyrim e tal Mas é diferente, é uma magia mais levada do jeito ocidental E agora a gente ter esse ponto de vista oriental É muito legal E eu acho que traz muito pra essa pluralidade aqui Que falta um pouco no mundo dos games Eu acho que a gente tá muito centrado aqui no oeste Ultimamente, né, cara? Então é muito legal ver isso E também, cara, os gráficos tão bem bonitos, né? Não é um jogo AAA, tá, galera? Então a gente não pode esperar aí um The Last of Us 2 da vida Nada disso É um jogo com limitações aí Apesar de ser da Square, esse tipo de coisa Mas é um jogo com um pouco mais de limitações No quesito financeiro, né, cara? Então eu acho que tá bem bonito também, legal E parece que o jeito que você se movimenta De acordo com esse cenário aí, né? Que é um cenário que é em Tóquio, né? Então é muito prédio Muito lugar, assim, alto Muita escada E essas coisas Parece que tá bem fluído Você tem algumas oportunidades de usar tipo um É um... Como é que a gente chama? Tipo um gancho, né? Que você mira no lugar, ele atira o gancho Então você puxa pra cima E você sobe no lugar mais alto Você pode pular de parapeitos E usar magias pra você flutuar no ar E não tomar dano Então tem uma variação bem grande E a base do jogo parece que vai ser meio isso, tá? Você vai ter algumas missões ali Missão secundária, missão principal Mas a sua missão principal vai ser Ir nesses lugares Você vai ver que vai ter uma hora Que vai aparecer tipo um templo gigante ali Acho que Tóri Que chama, né? Um tipo de templo lá Comum no Japão E você vai ter que purificar esses lugares Porque esses inimigos são todos Aberrações, né? São todos espíritos, fantasmas Ou seres aí Da mitologia japonesa Então você vai ter que purificar Esse lugar Pra trazer de volta aí Os habitantes de Tóri Eu não sei se vai trazer de volta Ou se você vai simplesmente purificar Porque tem uma hora que ele faz Uma missão extra ali Que ele enfrenta um Kappa E ele purifica uma alma Ele consegue libertar a alma Que tava presa Numa posição só E agora a alma consegue se movimentar Ali Ele consegue tirar Essa Essa prisão Que essa alma tava colocada, né? Então você tem esse... Essas duas partes, cara Então, assim Muito da hora Eu já tava esperando bastante Por conta do estilo do jogo mesmo Eu gosto desse tipo de jogo E agora vendo a gameplay Estou esperando mais ainda, cara Muito divertido parece ser E realmente um jogo que vai Trazer pra gente Isso que eu falei, cara Uma pluralidade maior E uma diferenciação maior aí Naquilo que a gente já tá Acostumado a ter Tanto tempo aí Do mundo ocidental Agora vai vir um jogo oriental Nessa mesma pegada Vamos ver se eles vão conseguir Fazer bem feito, né? Quando a gente vê na gameplay É sempre muito lindo Muito bonito Mas a hora que chegar Pra gente jogar Que a gente vai ver Realmente se é muito bom Ou não é Então, vamos esperar Mas eu estou empolgado Agora, você que está Acompanhando esse vídeo Diga nos comentários Você gostou ou não gostou Quero saber a opinião de vocês Também não esquece aí Deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece também De seguir as nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí, pessoal Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... E aí E aí Obrigado.